Qual é essa viatura aí? É paralelo aqui mesmo. Não consta nada, não tem nada de criminal. Porém, foram dois indivíduos que utilizaram a moto para a prática de roubo. Eles se invadiram para o interior da comunidade. Dois indivíduos, um foi detido, um foi detido. Tem dois aparelhos celular que eles deixaram para trás e essa moto. Policial, provavelmente os dois celulares aí, produto de curto roubo, né? Produto de, provavelmente. A gente vai para o local agora onde se encontra o indivíduo detido. E a nossa equipe, a equipe de motos que acompanhou a ele. Os indivíduos bateram aí essa moto, o explicado bateu a moto e jogaram aí nos dois aparelhos celulares. Nós estamos chegando aí no local onde o sargento deteve um dos indivíduos aí que se invadiu da equipe. A arma utilizada na ação dos elementos. O revólver está ali no 32. Lumeração suprimida. Motocicleta está ali, produto de roubo. Aqui está um indivíduo que foi detido pela equipe de moto. Ele está com a moto produto de roubo e vem efetuando uma arrastão aí. Tem cerca de três aparelhos celulares que eles praticam de roubo. Foi você que encontrava com a arma? Você? Foi preso com a arma de fogo. E vamos conduzir ao distrito policial. Você responde qual o processo criminal que você... Qual foi o seu ativo? O 5-7. O 5-7 é roubo, a prática de roubo. E continua no 5-7. A B C é maior? O 5-7 vai visitar você e você vai entrar na viatura. O 5-7 agora que ele é maior de idade, provavelmente ele vai ficar mais que 12 dias na cadeia. Com certeza. Com certeza. Quem era o outro indivíduo que estava com você? Ele. O outro? Onde que ele mora? Lá na Tiradentes. Tiradentes? Você também mora na Tiradentes? Eu estava morando lá. Minha mãe mora aqui. Os dois aparelhos celulares lá, vocês roubaram? Não, um é mil. Qual que é o seu? Dei para o senhor lá, que está tudo quebrado. É mil. Está com o meu dinheiro ainda. Quanto é dinheiro? Com 300 e aula. Já dá para a minha mãe. Estava roubando quem com o revólver? Estou roubando não. Você trabalha aqui? Você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, senhor. O quê? Fazer o quê? Entendeu? Estava trabalhando no CRAS. Sabe o CRAS? Programa para o seu trabalho? Estava trabalhando disso. Eu fui dispensado, senhor. Minha mãe não me dá as coisas. Você veio cometer o crime? Justifica? Não, não justifica. Vítima. Ele ligou pelo nosso celular, ele parou a gente com a moto, colocou a arma na cabeça da minha mãe e pediu o celular dela. E eu estava na calçada e ele apontou a arma para mim, pediu para mim chegar perto e dar meu celular também. Então eles estavam armados? Estavam armados. Eles foram violentos na ação? Ah, eles colocaram a arma na cabeça da minha mãe. O que já é uma violência, né? Vai, 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 passa, 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 eles falaram. Bom, estamos em patrulhamento pelo local aí, deparamos com dois indivíduos conduzindo a motocicleta. Foi dado a ordem de parada, os indivíduos empreenderam fuga. Certo momento, por várias ruas, certo momento aí, os indivíduos perderam o controle da motocicleta, batiram no poste e vieram a cair. Foi feita a busca pessoal no condutor, no passageiro da moto. Por exemplo, ele carrega na sua cintura aí uma munição, um revólver calibre 32, numeração suprimida. E a moto aí é o mesmo aí, confessor, que é produto de roubo. Procedimento agora, policial? O mesmo aí vai ser encaminhado até o 53 do Atapapa, mas já foi feito contato com vítimas aí de roubo na área. Já estão deslocando para o UDP e estão tentando localizar o proprietário da motocicleta, produto de roubo.